Olá, queridos amigos da Rede Vida, o Perfume da Rosa Azul reflete sobre a essencialidade da vida. Platão dizia, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Bem-estar, consumo, fruição frenética são bandeiras implantadas na consciência pela comunicação de massa. A busca pelas realidades mais sofisticadas, artificiais e caras dominam a vida, tornando-a ansiosa e tensa. Já não se aprecia o valor do desapego, já não se saboreia a espontaneidade das coisas modestas, já não podemos mais nos permitir a ter uma noite tranquila, com momentos para rezar, refletir e estar com quem amamos. O mundo contemporâneo parece nos dizer que isto não vale a pena, que o importante é trabalhar, ganhar dinheiro e quando paramos nos sentimos culpados. Vejo no meu consultório muitas pessoas em crise de identidade, buscando a terapia para resgatar a sua essência. Precisamos redescobrir a calma, a capacidade de desfrutar do que nos é dado, começando pela nossa própria vida, escolhendo a simplicidade e a essencialidade, pois isto é o sinal da verdadeira grandeza de espírito. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar. Tchau, tchau! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.